Olá, olá, meu povo! Boa noite! Como estão? Tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa noite de sexta. Opa, terça com cara de sexta. E vamos trabalhar aqui na aula de redação, gente, conclusão. Na semana passada, a gente estava falando sobre essa parte do texto atrativo-argumentativo, de acordo com os moldes do Enem. E vamos dar continuidade aí com vocês agora, nenéns, ao falar também dessa parte. A gente fez um resumo básico dos elementos que são importantes dentro da conclusão, como a retomada da tese, reafirmação da ideia central, a apresentação dos cinco elementos relevantíssimos que não devem faltar em hipótese alguma para a conclusão de acordo com os moldes da matriz de redação do Enem. Então, é nessa vibe que a gente vai continuar aqui a aula de hoje, como você vai fazer uma boa conclusão, querido estudante. Olha aí, ó. Vamos compreender os elementos que compõem a proposta de intervenção. Essa foi a primeira parte da nossa aula, tá? E hoje nós vamos concluir a conclusão. Vamos ver como é que se constrói uma conclusão, tá? Baseada exatamente no que essa parte exige, que é a intervenção. Então, partindo de que você, como uma pessoa que participa da sociedade, enxerga que, para a gente ter uma sociedade melhor, é necessário resolver problemas, quais são, enquanto cidadão, as suas sugestões, as suas propostas de intervenção para resolver o problema que você apresentou exatamente na sua tese. Então, se você chega e diz, por exemplo, no Brasil, o acesso ao cinema não é democrático. Por isso, por isso, por isso. Ou seja, você vai apresentar exatamente uma justificativa daquilo que você entende como uma negação a um direito básico, a um direito à diversão, ao entretenimento, acesso à cultura, né? Garantido, inclusive, em Constituição. Então, se você coloca isso como problema, você, enquanto cidadão que enxerga que o acesso ao cinema não é democrático, o que você propõe para que esse acesso seja, como reza a lei, de fato democrático? Então, a gente espera que essa proposta de intervenção, ela apareça e que, evidentemente, seja conectada ao tema. Se a sua proposta vai dizer o que deve ser feito para que o acesso ao cinema seja democrático, o tema foi esse, como garantir acesso democrático aos cinemas no Brasil, tá? Então, é isso. Respeitar os direitos humanos, apresentar-se completa, a conclusão considerada completa, aquela que tem aqueles cinco elementos básicos que a gente citou na nossa última aula, que são o agente, quem vai fazer a ação em si, que é a intervenção, ou seja, a solução proposta, como essa solução vai ser instrumentalizada, que é o modo meio, qual é o propósito dela, ou seja, a que objetivo ela atende, a finalidade, ok? É o quarto elemento e, dentro desses outros elementos, de um deles ou de mais, o chamado detalhamento, tá? Você pode detalhar o agente, você pode detalhar a ação, você pode detalhar o modo meio, tá certo? A finalidade, enfim, tem que aparecer lá essas cinco partes bem definidas. Aí você diz assim, tia, mas é uma parte tão pequena, tia Flavinha. Eu consigo fazer isso? Claro, gente, você já conhece a teoria, já sabe quais são os elementos necessários, sabe que deve, evidentemente, haver um equilíbrio entre as partes do texto citativo e argumentativo. Então, o resto é realmente praticar, levar a ideia para frente, né? E eu trouxe esse símbolozinho que, evidentemente, nós vamos falar, né? Não podíamos deixar de falar, aliás, do outubro rosa, está aqui o rosinho nas minhas unhas. Em homenagem, tá? As mulheres que se cuidam, aquelas que precisam de cuidado e aquelas que adquiriram esse tipo de doença, aliás, o termo não é esse, não é aquisição, aquelas que foram acometidas de câncer de mama. Então, é o mês em que, evidentemente, as campanhas de conscientização sobre ações de combate ao câncer de mama se intensificam, claro, todo dia a dia. Todo dia é dia de cuidar da saúde, nos aspectos gerais, mas o mês de outubro, em especial, é dedicado a essa campanha. Então, nós não poderíamos deixar de falar aqui, né? Do famoso lacinho cor de rosa. Esse lacinho está com tons predominantes em cor de rosa, mas ele tem aí, né? Uma estampazinha básica que é para dar um style, um animal print. Então, brincadeiras à parte, gente, é uma causa muito séria. A gente sabe que se a mulher se previne, se faz regularmente todos os exames, principalmente a mamografia, tá? E toma os cuidados com a saúde, alimentação, atividades físicas regulares, né? Um hora o suficiente de sono, uma boa estabilidade mental, isso é fundamental para que a pessoa não venha contrair ou que se Deus o livre contraia o câncer de mama, que seja alguma coisa que possa ser, evidentemente, curada, né? E isso tem que acontecer no início, tá? Então, a cura, evidentemente, precisa cuidar. Bom, vamos aproveitar e falar um pouco sobre outros elementos importantes que podem, nesse caso, zerar a sua redação. A gente viu na nossa última aula que algumas situações zeram a competência 5, que é a competência que vai avaliar a qualidade da sua conclusão e se ela apresenta todos os elementos exigidos. Mas a redação em si é zerada. Quando há a possibilidade de o estudante ser desclassificado do Enem, entende? Cuidado! O caderno, tá? O manual de instrução do aluno, tem um nomezinho que eu não me recordo agora, mas é um caderno lançado pelo Inep todos os anos, tá? Que, nesse caso, vai ajudar os estudantes, vai orientar sobre cada uma das competências. Então, você tem tudo lá em detalhe porque é importante ler esse caderno do estudante, esse caderninho de redação, porque normalmente eles apresentam alguma mudancinha básica em uma das competências. Então, é bom, por exemplo, a gente saber quantos desvios relacionados à competência 1 podem fazer com que sua nota desça de nível, com que, por exemplo, você não tenha o nível máximo, que é 5, desça para o nível 4, tá? A quantidade de conectivos, tanto intraparagrafais como interparagrafais do tipo operador argumentativo, outras formas de coesão são exigidas, é importante por esses detalhes aí. Mas o que pode anular a redação do estudante, do candidato? Formas elementares de anulação. A pessoa desenha lá uma estrela, assina a redação, faz um... No meio dela, escreve, resolve escrever um poema no meio do texto retrativo, totalmente nada a ver. Então, isso pode, evidentemente, anular a sua redação. Cópia. Cópia de textos motivadores, né? Pode levar a sua redação a ser anulada. Afogar o tema é básico. Todo ano escrito ele está lá, nunca deixou de estar, na verdade. Não atendimento ao tipo textual. Se a redação deixar claro que você vai escrever o tipo argumentativo, você não pode escrever uma narrativa, você não pode escrever uma descrição, nem um texto que não seja em prosa, tá? Então, você não pode escrever um texto predominantemente injuntivo, predominante expositivo, predominantemente narrativo, ele tem que ser argumentativo essencialmente, tá? E a parte desconectada, que esse é o exemplo de que você está escrevendo um texto, escreve a introdução, faz o desenvolvimento 1, tudo bonitinho, lá do desenvolvimento 2, já está com um pedaço de uma letra de música. E agora, para relaxar, vamos cantar essa canção. Aí, não quer nadinha, né, bebê? Bom, olha aí o que eles consideram como formas elementares de anulação. Provar assinada, não sei isso, pode conter assinatura, não. Um desenhozinho, ah, vou desenhar estrelinhas aqui no meu texto, vou desenhar corações, vou desenhar espirais. Não faz sentido, gente, a proposta não é essa, tá? A ideia não é essa, você tem 30 linhas para escrever um texto verbal, encher as 30 linhas de palavras e que façam sentido, que respeitem ao tipo, que respeitem ao gênero, que é a dissertação escolar. Então, não é para desenhar, não é para escrever números, a não ser que sejam, evidentemente, números que correspondam, numa parte mais expositiva, a dados científicos, tá? Dados estatísticos, por exemplo, tá? Expressões numéricas que indicam percentuais, entendeu? Então, dados numéricos são muito bem-vindos, mas tudo nada, escrever um número lá que não tem nada a ver, tá? Não se conecta ao que está sendo desenvolvido, é uma forma elementar de anulação, gente. Um sinal gráfico. Vai, escreve lá, sei lá, isso aqui, gente. Aquele simbolozinho que a gente estava estudando semana passada da poesia concreta. Acho que era aqui, esse bichinho aqui, ó. O que que isso aí tem a ver? Nada. Anulação proposital, ou seja, ele está vendo que o candidato pagou a inscrição só para testar, tá? Vamos dizer assim, a credibilidade da banca responsável pela avaliação das redações. Então, tem gente que faz isso, tá? Só para testar se realmente essa correção é feita com a seriedade. Texto legível, ou seja, um texto que não tem condição. Evidentemente, isso é básico, gente. Se você não escreve uma letra que possa ser compreendida, impossível, tá? Seu texto será anulado. E texto predominantemente ou integralmente em língua estrangeira. Minha gente do céu, tem uma mosca aqui no estúdio, valeu, me socorro. Entendeu? Então, nada disso aí pode aparecer lá. E dessa vez eles foram bem mais, vamos dizer assim, detalhistas, mais minuciosos naquilo que eles chamam de formas elementares de anulação. Tá bom, gente? Então, muito cuidado, leia nesse caderninho. Aí, ó. Isso aí foi justamente o print retirado desse caderno. Você pode colocar lá no site do Inep, que você vai achar, manual de redação 2022. É alguma coisa assim, não me lembro a expressão exata, tá? Você vai pôr no oráculo, no Google e vai achar. Então, o que eles chamam de impropério? O que eles consideram como ofensa? Uma zombaria? Uma forma de identificação do participante no corpo do texto, tá? De alguma forma, o participante tenta se identificar, vai tentar burlar o exame, isso também anula o texto. Uma reflexão do participante sobre a prova. Já houve casos, por exemplo, de... Na hora da redação, o participante reclamar da prova. Isso é um absurdo, essa prova é muito difícil. Eu estudei ensino médio, mas essa prova não está no nível do meu estudo. Não tem nada a ver com o tema, gente. Não tem nada a ver com o recorte temático. Então, isso vai fazer com que se configure um caso de anulação por parte desconectada. Recado ou bilhete desconectados do projeto de texto do participante? Nada a ver. Oração ou mensagem religiosa? Vou escrever aqui um painócio para me ajudar a passar no Enem. Não vai ajudar, infelizmente. Mensagem política, fazendo aí apologia a partir do A, B, ou ofendendo candidato de partido, tal, posto, enfim. Espaço não é para isso. Texto sobre outro assunto, que é a velha fuga ao tema. E mensagem ou frase desconectada do corpo do texto da proposta temática. Então, está tudo lá, bem esclarecidinho na parte que contém as situações que levam a nota Z. Tá bom? Então, muito cuidado. Aqui, eu até fiz uma questãozinha propondo aqui uma situação para a gente conjecturar. Vamos lá. Vamos trabalhar com hipóteses. Suponhamos que um candidato opte por apresentar o tema proposto de um original desenho. Ou seja, ele vai fazer um desenho lá. Tá? Do nada. Ele resolveu escrever um cachorro, resolveu desenhar uma nuvem, com o solzinho sorrindo. Resolveu escrever uma praia, resolveu desenhar peixinhos. Bom, você já viu que desenho não pode, tá? Texto, ele é verbal. Não é não verbal. É um texto misto. É exclusivamente verbal. Então, lá no cabeçalhozinho da redação, lá no comando diz, produza um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita e linguagem formal, ou seja, obedecendo ao registro formal da língua portuguesa. Um texto em prosa, quer dizer, um texto organizado em texto em forma de parágrafos. Portanto, nunca se diz que é um texto com desenho. Você nunca viu isso, tá? Então, o que vai fazer com que essa prova desse candidato seja cancelada? Não ter atendido ao gênero textual. Veja, ele escreveu um desenho. Deliberar em debochar do exame, ou seja, ele escolhe propositadamente fazer um deboche do exame, né? Ou uma forma de testar, como eu disse. produzir parte desconectada do tema, estabelecer uma forma elementar de anulação, ou cometer um grande impropério, tá? Ou pecar contra os direitos humanos, atentar, não é nem pecar nada, atentar contra os direitos humanos. Você vai perceber que desenho, vou até voltar aqui para você ver, se eu estou dizendo não, é o manual, desenha uma forma considerada elementar de anulação. Então, a resposta para a nossa questão, evidentemente, seria isso. Estabelece uma forma elementar de anulação. Naturalmente, ou a pessoa desconhece totalmente, não foi preparada ao longo da sua formação escolar para entender quais são os critérios de produção do texto ou ela, ou vontade própria, que a gente chama de deliberadamente resolver fazer essa bobagem para testar ou debochar do exame. Então, muito cuidado, tá? Só para incentivar vocês realmente a lerem esse manual de redação, esse guia de redação 2022, a redação do Enem, por favor, façam isso. Isso é muito importante. Você que quer garantir a sua vaga no Enem, tente fazer essa leitura, leitura obrigatória, indispensável, tá? E aí, para a gente lembrar, o esquema básico da dissertação escolar, que é exigida na redação do Enem, como eu disse, em geral, os quatro parágrafos, podem observar todos os textos de nota mil, eles têm essa estrutura. Repito, não é que a dissertação escolar tenha que ter 30 linhas, não é nada disso, mas nós temos um espaço lá dentro. Vamos dizer, um limite máximo de linhas. Então, fica interessante, fica equilibrado, fica esteticamente bonito um texto organizado mesmo, em quatro parágrafos, e evidentemente, muito mais do que estética, o que vai importar é a sua capacidade de argumentação, né? A sua capacidade de organizar as ideias, de respeitar um tema, de mostrar que você tem condições, seguramente, de sustentar a sua tese, Neném. É isso que nós estamos esperando ver de você. Então, veja bem, no primeiro parágrafo, a gente vai ter o tema, a contextualização, com a sua tese, que é a ideia principal, o argumento 1 e o argumento 2, em esboço, né? Então, você vai dizer que, ao longo da Revolução Industrial, as desigualdades sociais foram se agigantando, criando uma espécie de abismo entre os mais abastados e os menos abastados. Nesse contexto, observa-se que um dos elementos que mostra essa distinção entre os membros da sociedade, essas desigualdades, é o acesso, a não democratização do acesso aos cinemas do Brasil. Isso se deve, por exemplo, ao preço bastante oneroso dos ingressos, tá? E a falta de estrutura, na maioria das cidades brasileiras, para que se tenha salas de cinema com preços acessíveis à população. Seria algo assim, gente. Então, eu já estou falando aqui na tora. Evidentemente, se eu fosse escrever, ia ficar bem organizadinho. Estou lhe dando aqui a ideia, tentando me passar a visão do que seria a introdução. Então, o desenvolvimento 1, que eu posso chamar tranquilamente desenvolvimento 1, é onde você vai sustentar, tá? O primeiro, vamos dizer assim, fator de causa que você apontou lá na sua introdução. Então, você disse primeiramente que o preço dos ingressos é muito caro. Aí você vai pensar num repertório que vai mostrar que realmente é muito caro para a maioria da população pagar, por exemplo, 20 reais no ingresso de cinema. A pessoa vai para lá, normalmente quer tomar algo, quer beber um suco, tomar uma água, tomar um refrigerante, comer uma pipoquinha. Top. Mas não pode. Um balde de pipoca de 25, 30 reais. Você gasta 100 conto brincando, minha gente. Me ali. Entendeu? Então, isso para muitas famílias é impossível. Fora o fato de que isso mostra e comprova esse abismo social entre as classes mais abastadas e as menos abastadas. Ou seja, prova que de fato o acesso ao cinema não é democrático. Tá bom? Aí o argumento 2 você iria sustentar, utilizando estatais argumentativas, para dizer que não há nas cidades brasileiras, pelo menos em sua maioria, salas de cinema. Ou seja, a maioria da população não tem acesso a essas salas porque as cidades não apresentam infraestrutura, uma vez que essas salas de cinema estão principalmente localizadas nos grandes centros, nos espaços urbanos. É mentira? Não. É verdade. Dificilmente você vai encontrar, principalmente no Nordeste, cidades interioranas ou, por exemplo, nas regiões mais remotas do Norte. Se não for as capitais, você vai dificilmente encontrar nas regiões mais remotas, como eu disse, salas de cinema. Então, isso mostra também que há essa segregação com relação à sétima arte. algo que contraria o princípio constitucional do direito à cultura, o acesso à cultura. O cinema é uma forma de cultura, tá? É um tipo de arte que ajuda a construir conhecimentos, que ajuda a formar opiniões, evidentemente, e que distrai, não é verdade? Aí, no último parágrafo, você vai fazer o reforço da sua tese, ou seja, você vai dizer que, por tudo isso, portanto, diante dos entraves apresentados, que tornam o acesso aos cinemas no Brasil não democrático, várias medidas precisam ser adotadas. Por exemplo, aí você vai começar a fazer a proposta, né? Você vai colocar duas propostas, tá? Uma, por exemplo, para resolver o problema que você apontou no argumento 1, isso é muito interessante. Perceba como as partes se amarram. Você apontou no argumento 1 que o preço dos cinemas é muito caro, né? Para adentrar o cinema, a pessoa precisa ter dinheiro, bastante dinheiro sobrando, o que é muito difícil para a maioria dos brasileiros. Então, você vai dizer que esse acesso não é nada democrático, por quê? Se a maioria da população não tem dinheiro, gente, para pagar o cinema, como é que isso aí é democrático? Você vai propor o quê? Você vai propor que o governo, por meio de incentivos financeiros, promova salas de cinema gratuitas ou com preço simbólico para que a população especial mais carente possa, de fato, ter esse acesso garantido, né? E a Constituição seja respeitada. O que é que você vai propor agora para a construção de salas de cinemas, por exemplo, principalmente nas cidades mais interioranas ou nos centros que não são tão privilegiadas nesse aspecto. O governo, através de parceria privada, deve investir recursos na construção de salas de cinema, em especial para as comunidades mais carentes que vivem nas regiões mais longínquas do país para que esses cidadãos tenham acesso à cultura promovida pelo cinema. Enfim, desse jeito, filho, tem jeito. Agora, você está vendo que para isso é preciso ter conhecimento, precisa ter um grau de leitura, no mínimo, mediano. Você tem que ser um bom leitor, tá? Para você poder criar um texto como esse e fazer tudo isso que está sendo exigido, cumprir as famosas exigências. Então, a gente vai ver a conclusão mais diretamente com todos esses elementos que a gente vem conversando aqui no quarto parágrafo e último do texto tentativo, tá bom? Olha aí, ó. Aqui foram aqueles textos que a gente leu, né? Falando sobre os algoritmos, tá? O painel de textos motivadores, ele normalmente vem com quatro textos, textos aí de gêneros variados, às vezes é um fragmento de artigo de opinião, às vezes é um fragmento de reportagem, às vezes é uma notícia, junto com um infográfico, junto com uma tabela, junto às vezes com uma charge, com uma tirinha, tá? Então, o painel de quatro textos que servirão de base para que você monte o seu plano ou esquema textual. Isso é muito importante, tá, gente? O gosto na era do algoritmo, ou seja, suas preferências, as suas escolhas na era em que a gente é muito, muito vigiado, demais. O que é importante? Nenhum desses textos pode ser copiado. Copia de texto motivador pode levar à anulação, gente, do texto. Vocês viram lá. Então, nem pensar, nem cópia de partes dos textos motivadores e nem cópia de nenhum texto que apareça no caderno de questões. Tem gente que vai dizer assim, ou vai pensar e já fez, inclusive, né? Não só pensou como executou. Ah, vou pegar bem aí um texto qualquer, que tá bem aqui na prova de ciências humanas. Aí vai copiar lá. Tu pensa que ninguém vê? Claro que vê, gente. Claro que o avaliador do seu texto, ele é treinado para enxergar isso aí. Ele conhece o caderno, até porque esse caderno é rapidamente divulgado, assim que a prova, não é? Ela é aplicada. Então, gente, básico isso aí. Copie nada, não. Tira da sua cabeça mesmo que é melhor. Crie. Olha aqui as instruções, ó. Você vai encontrar isso bem aqui. A gente pegou lá, dando em 2018. Mas tá aí, ó. O rascunho de redação, o da redação deve ser feito no espaço apropriado. Dica. Use o rascunho. É no rascunho que você vai ter maiores condições de controlar aquilo que você escreveu. Por exemplo, fazendo aquela velha revisão gramatical, vendo se os aspectos gramaticais foram respeitados, os aspectos de convenção foram respeitados, tá? Então, é pra isso que serve o rascunho. Se o seu projeto de texto traz lá na introdução, aquele esquema básico, minha introdução, ela apresentou um contexto para o tema, apresentou minha tese, apresentou os fatores, tá? Provocadores dessa tese que é uma situação, problema. Aí você vai fazendo todo o esquema. Meu D1. Defende mesmo o primeiro elemento causador, ou seja, o primeiro problema, primeiro fator de causa do problema, eu argumentei direito, eu diversifiquei as estratégias argumentativas, vou usar o quê? Exemplificação, alusão histórica, argumento de autoridade, raciocínio lógico, relação de causa e consequência, vou usar uma analogia, enfim, estratégia argumentativa que não falta, né? O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, em até 30 linhas. A redação que apresentar a cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o número de linhas copiadas, gente, desconsideradas por efeito de correção. Então, muito cuidado. Eu não li o caderno ainda na íntegra, mas parece que agora a cópia já leva à anulação. Então, muito cuidado. Até então, o que eles consideravam? Você tem 30 linhas, como a gente já vem falando aqui. Então, se dessas 30 linhas, você copia 23 e escreve 7, elabora 7, o que vai acontecer? Se o texto está eliminado. Porque um texto, um texto, no mínimo, para o Enem, um texto precário, diga-se de passagem, tem que ter, no mínimo, 8 linhas. De 7 para baixo, não é texto. Prova de redação anulada, você está eliminado, infelizmente, do concurso daquele ano. Entendeu? Então, cada linha que você copiar, vamos lá, das 30, eu copiei 20. Sobraram 10. É um texto. Mas veja, gente, um texto com 10 linhas, por mais que sejam autorais, é um texto muito precário. Porque todas as linhas que você copiou, vão ser simplesmente desconsideradas. Sua redação ainda vai ser corrigida, mas ela vai ter uma nota bem baixa. Não vai ser uma nota muito legal, não. Tá bom? Então, está bem claro. A redação que apresentar a cópia dos textos da proposta de redação. Aquele painel de textos motivadores, que você tem da gurinha. Ou ainda do caderno de questões, ou seja, do caderno de linguagens, códigos e tecnologias. Ou de ciências humanas e suas tecnologias. Qualquer um deles, ou de ambos, terá o número de linhas copiadas, desconsiderado para efeito de correção. Ou seja, cada linha que você copia é uma linha morta. Morreu. Receberá a nota zero em qualquer das situações expressas a seguir. Agora, vocês vão considerar o que está lá. Tá? As novidades trazidas nesse manual de redação 2022, lançado pelo INEP. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Níseo Teixeira. Aí vem o texto 2, falando ainda dos algoritmos, a silenciosa ditadura do algoritmo. Bom, aí vem o texto 3, apresentando o infográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Um excelente argumento de autoridade, tá? Porque perante a sociedade, é um órgão que, além de conhecido, tem credibilidade para a maioria das pessoas. Ou seja, as pesquisas do IBGE são muito importantes, responsáveis, consideradas realmente de grande credibilidade. Então, você tem um infográfico aí, falando da utilização da internet, tá? Até aí, deixa eu ver aqui, qual era o ano. Internet do Brasil, em 2016. E o texto 4, que volta a falar sobre como, secretamente, a internet nos influencia. Ou seja, ela toma de conta mesmo das nossas escolhas. Muitas vezes, aliás, eu me arrisco até a dizer que, na maioria das vezes, sem que a gente perceba. Isso aí foi o tema da primeira aplicação do ano de 2018, tá? Olha aí o captezinho, ó. Você tem claramente o que você vai ter lá na sua proposta de redação. Como eu disse, cada uma das competências, ela é lembrada por meio de palavras-chave aqui no comando. A partir da leitura dos textos motivadores, ou seja, você não pode dispensar essa leitura. Por meio dela, você vai fazer muitas interpretações de dados que aparecem lá. Principalmente informações implícitas, que não estão escritas, mas você pode fazer inferências que são importantes para que você monte o seu projeto de texto. E com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija, que você tem um imperativo claríssimo, né? Redija um texto dissertativo, aqui você tem a modalidade, aliás, porque você tem o gênero, é a dissertação escolar. E a tipologia, a argumentativa, ou seja, tem que ter, faça chuva, faça sol, predominando nessa escrita uma estrutura de argumentação. Não posso de jeito nenhum, em hipótese alguma, pensar em escrever um texto em formato de verso ou de poema concreto. Deus o livre, é texto em prosa, parágrafos. Em modalidade escrita, a modalidade, gente, é a referência a como a língua vai ser manifestada. Naquele momento, você vai utilizar, sim, a língua portuguesa. Você já viu que língua estrangeira vai zerar o seu texto. E a modalidade, ou seja, como ela vai se manifestar, é a linguagem verbal, escrita, tá? Então, tá aí, ó, modalidade escrita, porque a gente tem oral, não é o caso. Formal, diz respeito ao registro, ou seja, tudo isso, quando ele diz assim. Opa, quis escrever pequeno, faiou, pronto, registrou, ó. Quando ele diz texto dissertativo argumentativo, a gente tem uma referência à competência 2, que é a que vai avaliar, nesse caso, todos os elementos importantes que devem estar presentes, tanto na dissertação escolar enquanto gênero, como na tipologia argumentativa. Então, nesse caso, ele vai, essa competência, ela vai analisar se você tem realmente condições de apresentar a estrutura do texto argumentativo. Se você tem um bom repertório, isso também é avaliado nessa competência aí, que é aquele conjunto de conhecimentos de várias áreas sociais, científicas, que possam, evidentemente, devam estar relacionadas ao recorte temático, tá? Aí, isso aí é a competência 2. Quando ele fala em escrita formal, em relação ao registro, ele já está dizendo, a escolha de registro, pelo próprio gênero, ela é padrão, ou seja, você tem que obedecer a todos os critérios, tá? Que regem o registro formal, obedecer mesmo as regrinhas da gramática normativa. Aí vem, sobre o tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Uma coisa que você não pode fazer, em hipótese alguma, é fugir disso aí. Por isso, um exercício importante, e que deve ser muito, mas muito estimulado, é você detectar as palavras-chave do recorte temático, para nem pensar em correr o risco de fugir ao tema, ou tangenciar, ou até, gente, você fazer uma chamada digressão, que é quando você se afasta muito daquilo que você deveria focar em seu argumento. Tangenciar é falar do tema, você vai falar do tema, mas é algo muito superficial, entendeu? E isso vai baixar bastante as notas, especialmente das competências 2 e 3, especialmente a 2. Então, você tem aqui, vamos usar o marca-texto, o marca-texto, manipulação, comportamento, ou seja, a maneira como as pessoas se comportam onde, do usuário, que usuário? Da internet, ou seja, aqui você tem o comportamento do usuário da internet, ou seja, quem vai usar a internet, detalhe. Como vai haver manipulação? Controle de dados. Então, essas expressões são chaves, ou seja, você tem que defender a ideia de que o indivíduo, por mais que ele seja um usuário assíduo da internet, que ele pode muito bem ter o seu comportamento manipulado, ou seja, a manipulação é fato. Se você vai constituir nessa ideia a sua tese, com certeza você vai mobilizar argumentos para provar que realmente nós somos manipulados. e aí vem, apresentando proposta de intervenção, é a famosa conclusão, eu já apontei aqui para você, que é sobre o que nós estamos conversando ao longo dessas duas aulas, é a solução, a proposta de intervenção competência 5, que respeite os direitos humanos. Então, essa proposta conectada ao tema, completa os cinco elementos presentes, conectada ao tema e que seja um reforço, um endosso da sua tese. Então, selecione, organize e relacione, isso aí é referência à competência 3. Essa seleção, organização, relação entre os argumentos, é tipo da competência 3 em que vai ser avaliada a qualidade das suas estratégias argumentativas, se você, de fato, foi convincente o suficiente para defender sua tese, para fazer com que quem vai ler concorde com você, a coerência e a coesão ativadas aqui na competência 4, por meio dos diversos recursos coesivos que você pode empregar para organizar as informações na superfície textual, isso inclui os operadores argumentativos, tá? Aí, argumentos e fatos para defesa do seu ponto de vista. Então, se você tem uma defesa do ponto de vista ou não tem a defesa de um ponto de vista, isso é uma diferença entre os níveis 1, 2, 3 e 4, da competência 3. Tem que ter defesa do ponto de vista, viu? Então, olha aí, ó, um texto nota mil nessa época, desse tema, né? Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Em um de seus episódios, é apresentado um dispositivo que atua como uma babá eletrônica mais desenvolvida, capaz de selecionar as imagens e sons que os indivíduos poderiam vivenciar. Ou seja, era uma babá eletrônica instaurada na cabeça da criança, do jovem, que iria simular na mente dele certas situações, por exemplo, para controlar o comportamento do menino, sabe? Como se ele fosse... Aliás, era como se ele fosse uma espécie de joystick, tá? Então, vejam que quando a babá eletrônica ela decide selecionar as imagens e os sons que as crianças iriam vivenciar, experiências, é um controle. Ou seja, você tira do indivíduo a opção de escolha. Então, vejam que esse repertório foi perfeito. Black Mirror é uma série da plataforma Netflix que traz realmente os impactos, principalmente impactos negativos das tecnologias digitais, em especial da comunicação e da informação na vida dos indivíduos. Então, foi um episódio, inclusive, da série Um Duz, né? Que mostrou essa influência da internet no nosso comportamento. Então, não distante da ficção, nos dias atuais, ou seja, aqui você já vai ter aí a ponte, o link entre a maneira que ele utilizou para contextualizar o repertório, que é da área do cinema, a sétima arte, uma série, e traz para a atualidade. Nos dias atuais, existem algoritmos especiais ligados em filtrar informações de acordo com a atividade online do cidadão. Então, assim, ele está dizendo que existe essa possibilidade de manipulação. Essa é a tese. Aí, por isso, torna-se necessário o debate acerca da manipulação comportamental do usuário pelo controle de dados na internet. Então, você já percebe que ele afirma realmente a existência desse controle do comportamento por meio da análise dos dados, gerados pelo próprio indivíduo que está lá navegando na internet, livre, leve e surto. Só que não. Então, você tem o repertório das séries de cinema muito bem organizado, diga-se de passagem sem introdução, traz a contextualização do tema, traz a tese e mostra aí que vai apresentar fatores que são provocadores dessa manipulação. É isso que a gente vai esperar nos dois próximos parágrafos, respectivamente. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Olha aí o 1. Tese. Vamos lá. Primeiramente, é notável que o acesso a esse meio de comunicação, ou seja, a internet, ocorre de maneira cada vez mais precoce. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE no ano de 2016, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Isso acontece porque desde cedo a criança tem contato com aparelhos tecnológicos que necessitam da disponibilidade de uma rede de navegação, que memoriza cada passo que esse jovem indivíduo dá para traçar um perfil de interesse dele e assim fornecer assuntos e produtos que tendem a agradar ao usuário. Dessa forma, o uso da internet torna-se uma imposição viciosa para relações socioeconômicas, ou seja, já falando aí das possibilidades de tornar a pessoa um elemento de consumo. Dados concretos da realidade, dados estatísticos, citou um argumento de autoridade fortíssimo, IBGE, e apresentou aqui o D1. Vamos lá. Olha aí. Argumento por causa e consequência, argumento de autoridade, IBGE. Vamos lá ver o que foi que ela fez no D2. Em segundo lugar, o ser humano perde sua capacidade de escolha, ou seja, se ele é manipulado, se ele não consegue controlar o que ele vê, o que ele ouve, manipulação. Conforme o conceito de mortificação do eu do sociólogo Yves Goffman, é possível entender o que ocorre na internet que induz o indivíduo a ter um comportamento alienado, ou seja, o indivíduo fica lá, bestalhado, sem opção, vamos dizer assim, de posicionamento. Tal preceito afirma que, por influência de fatores coercitivos, o cidadão perde seu pensamento individual e junta-se a uma massa coletiva. Dentro do contexto da internet, o usuário sem perceber é induzido a entrar em determinados sites devido a um bombardeio de propagandas que aparecem em seu dispositivo conectado. Evidencia-se, portanto, uma falsa liberdade de escolha quanto ao que se quer fazer no mundo virtual. Muito bem defendido, olha aí, repertório da área da sociologia, de novo, relação de causa e consequência nas estratégias argumentativas, também a apresentação de dados concretos, então, as estratégias argumentativas bem diversificadas. Aí, gente, vocês vão fazer esse exercício em casa. Tem essa conclusão, que vocês vão perceber que todos os elementos que devem estar presentes dentro dela, agente, ação, modo meio, finalidade, detalhamento, estão aí devidamente marcados. Antes de olhar o gabaritinho, está tudo explicadinho, tente identificar esses elementos, tente ver se dentro da conclusão há uma reafirmação da tese, ou seja, de que o indivíduo é de fato manipulado no ambiente digital, tá? E veja se também as propostas de intervenção ou proposta respeitam os direitos humanos, tá? Essa aí vai ser a sua atividade de casa para a aula de leitura e produção textual, neném. Daqui a pouco nós vamos para a nossa aulinha de oficina de língua portuguesa. Até já, já!